Olá amigos produtores de todo o Brasil, sou Antônio Denário, governador do estado de Roraima, estamos na fazenda Santa Luzia em Iracema, Roraima. Estamos aqui numa lavoura de soja que foi plantada no dia 7 de abril de 2022 e hoje dia 17 de julho de 2022, ou seja, 100 dias de plantado. Do meu lado o Gabriel, meu filho, estudante de agronomia. Fala aí Gabriel, a expectativa de colheita, a variedade e que dia vai ser plantado, que dia foi dessecado? Aqui nós dessecamos dia 15 de julho, antes de ontem. Aqui a variedade TMG 2383 da Semente Cajueiro. Nós estamos com excelente expectativa de produtividade, de produtividade acima de 60 sacos por hectare e já vamos entrar com milho safrinha após a colheita da soja. Opa, maravilha! O governo do estado valorizando todos os prendedores que estão aqui e atraindo novos investidores. Roraima, nesse ano de 2022, plantou mais de 200 mil hectares de grão. Uma safra estimada em mais de 700 mil toneladas. Roraima é o único estado do Brasil que planta na entre-safra do Brasil. Estamos já entre os estados produtores de soja do Brasil também. Valeu, amigos agricultores, produtores. Um grande abraço!